É correto ordenar mulheres ao Ministério Pastoral? É dessa questão que eu pretendo falar neste vídeo e gostaria de apresentar aos irmãos pelo menos seis razões dos quais eu acredito que não é correto mulheres serem ordenadas ao Ministério Pastoral. A primeira razão que eu quero apresentar aos irmãos é que as Escrituras não referendam a ordenança de mulheres ao Ministério Pastoral. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando vamos estudar as Escrituras minuciosamente, nós vamos perceber que não existe sequer um texto que apoia a ordenança feminina ao presbitério. Então é isso que nós precisamos aqui saber. Segunda questão, ou segunda razão, Jesus não chamou apóstola entre os doze. Todos os apóstolos escolhidos por Jesus eram homens. Talvez nós poderíamos nos perguntar por que então que Cristo fez isto? Eu creio que Cristo, ao escolher os doze apóstolos, ele queria mostrar que os líderes, os que devem estar em frente do seu povo, devem ser homens e não mulheres. E a segunda razão, Paulo não fala de presbíteras, Paulo não fala episcopisas, muito menos pastora. As referências a essas vocações nas Escrituras estão sempre relacionadas a homens. Não existem pastoras na Igreja do Novo Testamento. Os irmãos lembram quando Paulo disse se alguém almeja o episcopado excelente obra deseja? Paulo ali estava se referindo a homens. Somente homens é que devem, somente homens é que devem ansear, somente homens é que devem ser ordenados a presbíteros e não mulheres. E a quarta razão pela qual eu acredito que não é correto ordenar mulheres ao Ministério Pastoral é que os reformadores, é que os pais da Igreja nunca defenderam o Ministério Pastoral feminino. Então vamos observar, se os reformadores, se os pais da Igreja nunca defenderam o Ministério do Pastorado feminino, por que nós então poderíamos defender uma coisa do gênero? Será que nós somos melhor que eles? Será que nós temos uma mente tão aberta em relação a eles? Claro que não. Olhando para a história, olhando para os pais da Igreja, olhando para os reformadores, nós ganhamos a compreensão que não é correto a ordenança de mulheres ao Ministério Pastoral. E a quinta razão pela qual eu acredito que não é correto mulheres serem ordenadas ao Ministério Pastoral é que os apóstolos, quando nós estudamos a Escritura, os apóstolos, são eles que determinaram que os pastores deveriam ser maridos de uma só mulher e que deveriam governar bem a casa deles. Obviamente, eles tinham em mente homens cristãos. Os irmãos podem constatar isso em 1 Timóteo, no capítulo 3, no seu versículo 12, Titus capítulo 1, versículo 26, quando os apóstolos, eles ordenam que aqueles a quem poderiam se ocupar na Igreja, aqueles que poderiam ser pastores, eles tinham, ou eles deveriam, ser maridos de uma só mulher, mostrando claramente que aquelas ordenanças estavam sendo dirigidas para homens. São homens que devem estar em frente do povo do Senhor, e não mulheres. E, por último, ou a última razão, que é a sexta, mulher, segundo as Escrituras, ela não possui autoridade sobre o marido. Ora, se ela é pastora e o seu marido não, ela feira, então, o princípio da autoridade bíblica, tornando-se, nesse caso, líder do marido. Isso não é correto, segundo, segundo primeiras de Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Então, nós precisamos perceber que quando uma mulher quer ocupar este papel, quer estar em frente, ela estará a exercer a autoridade que é conferida ao homem. Nesse caso, ela peca contra o Senhor. Nesse caso, ela fere o princípio bíblico de que as mulheres não devem, não devem exercer a autoridade sobre o homem. Então, à luz das Escrituras, nós não encontramos sequer um texto que apoia a ordenança do pastorado ou do ministério feminino.